Cada qual sabe amar ao seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. I soon will wave goodbye To the flea de embass Because you are Like a tidal wave Just ripping off my life And living without a trace And you know that I am I'm your silent patient You know I I'm your silent patient I've been waiting To know you For your hands to hold me up I'll be holding on To the winter For your kiss To wake me in Now with the colors of spring My heart will blossom up again It's fading out Now with your smile It will direct And I collect what I can Set aside all my supplies Oi amor Que emoção tá aqui né Nós sabemos o quanto nós lutamos pra estar aqui E ver esse casamento lindo acontecendo Só me faz ter mais certeza Que fomos feitos um pro outro E que somos a melhor dupla Eu amo como a gente se elogia Como a gente se respeita E apoia um o outro Como a gente tem a capacidade De ser tão nerd A ponto de brigar por Star Wars E ainda assim Mesmo emburrado Nós nunca dormimos Sem dizer eu te amo Mas eu sempre soube Que a partir daquele primeiro dia Eu não tinha mais escolha O meu único caminho era você E eu vou terminar agora Falando o que nós falamos todos os dias Eu te amo Juju Mais que tudo No início Pareciam dois loucos Que acabaram de se conhecer Planejando algo impossível E improvável E talvez fôssemos loucos Ou ainda somos Mas isso não nos impediu de sonhar Porque eu Porque eu Eu sou você 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 E a data desse agora e agora, eu quero lembrar de cada pedacinho dele E guardar ele pra mim pra sempre Te amo, meu amor Te amo, meu amor